Oi pessoal boa noite a todos hoje mais uma live no Chico especial muito especial né convidado querido André Maros vai dar ele boa noite André Maros boa noite tudo bom querido bem graças a Deus e você tá tudo bem graças a Deus tudo jóia estamos aqui num calor danado como é que tá aí em Bauru tá frio tá calor como é que tá olha Maurício é aqui no Brasil né assim na parte de baixo de São Paulo estado tem feito bastante frio as duas últimas semanas hoje o tempo tá um pouco mais ameno mas a previsão é que agosto se mantenha não aquele frio né que a gente passou essa semana mas que o frio ainda se mantenha um pouco mas aí tá frio e vai lá fora tá um friozinho se você pôr uma blusa normal que Bauru geralmente é quente né Maru Bauru é quente São Paulo eu acredito que o pessoal lá teve os anteijos lá de todo capotado sabe né muito bem mas hoje nós vamos bater um papo gostoso aqui vai que vai aquecer o coração todo mundo né não é isso pessoal deixa hoje é o primeiro eu quero te agradecer muito Maru muito eu sei né dos seus compromissos e tal e você ter aceitado pessoal o André Maru está em Malta né e lá o fuso horário é cinco horas a mais hoje agora lá é meia-noite né e a gente tá assistindo esse espaço pra gente atender nós aqui e participar da live no Chico agradeço muito viu André muito mesmo obrigado nós que agradecemos agradecemos e demos o nosso boa noite a todos com muita alegria hein pessoal o André ele é psicanalista clínico e cineasta tá formado em Marte pela Universidade Paulista pós-graduado em psicanálise e psicologia clínica pela Universidade de Araraquara eu trabalhei em Araraquara naquele presídio enorme que tem lá aquela muralha de meio quilômetro e seis cento trabalhei ali é diretor produtor e roteirista de cinema destacando entre suas obras o filme Os Espíritos maravilhoso causa e efeito nos passos do mestre Paulo de Itália e a história do cristalismo primitivo que eu tive o prazer de trazer aqui pra Bauru planejou fundou e dirigiu a pedido da Fundação Espírita André Luiz da TV Mundo Maior e dirigiu a Rádio Boa Nova com mais de 30 anos de atuação em TV trabalhando na TV Cultura, na TV Globo e no SBT esse é o nosso convidado hoje é isso aí, é isso aí, estamos aí pra poder falar de conhecimento que liberta o cristianismo e a proposta espírita que veio com um manancial de informações que nos tira da zona de conforto e que nos liberta e que mexe com a nossa psicologia mexe com o nosso psiquismo, com a nossa forma de ver o mundo então alegria é muito grande, sou muito grato pela oportunidade de poder participar desse papo gostoso que nós vamos ter aqui André, antes da gente entrar no tema, eu queria só lembrar que você está em Malta e Malta foi assim, importantíssimo né, pro cristianismo eu acredito que um dos dois fatos que me vem na cabeça agora é quando Paulo, está com o procon Sérgio Paulo e aquele mago Bar Jesus, ele pega o mago e depois ele devolve a visão né e o procon Sérgio Paulo acaba se convertendo ao cristianismo e na ilha de Malta né, quando aquele navio que eles estavam indo pra Roma sofre o naufrágio né, tem o naufrágio e aí ele é picado por uma cobra né e aí os gentios, os nativos da ilha começaram ali a ver que Paulo era pô, como ele não morreu né então eu acredito que aí onde ele está é um lugar assim, muito abençoado muito, deve ser uma energia muito boa né está aí onde aconteceu esse fato com Paulo né, de Sérgio é um país muito bonito, um país muito católico que acho que se não me engano são 364 igrejas é um país pequeno, um país de cerca de 500 mil habitantes mas é um país muito católico, muito religioso e como você disse, é um país que tem uma importância muito grande pra história cristã e por que não dizer pra terra uma vez que a proposta do Cristo na terra veio pra realmente acender esse fogo do amor em nossas vidas né eu só não tenho, eu acho que o proconso e o mago Elima, se não me engano foi no Chipre não foi na Ilha de Malta, esse foi um dos primeiros casos que o cristianismo que eu acho que pegou os gentios aí pegou até porque o Sérgio Paulo foi o primeiro romano a se converter ao cristianismo né esse caso foi difícil realmente aí depois aconteceu esse caso na Ilha de Malta né, da cobra isso exatamente, que ele teria sido picado por uma cobra conta-se né, que a cobra era portadora de um veneno letal em pouquíssimo tempo e ele nada teria sentido e foi uma paragem importante porque foi antes de ir pra Roma então assim, nós podemos dizer que foi a quarta viagem a primeira viagem é exatamente a do mago Elimas depois tem a segunda, a terceira e a quarta viagem é a ida pra Roma aonde no caminho pra Roma ele deu um jeitinho de parar um pouco aqui em Malta e mudar a história dessa ilha e por consequência mudar a história do mundo também né esse cara que realmente ele nos traz um conhecimento extraordinário muitos de nós ficamos muitas vezes no conhecimento da religião que ele nos apresenta dessa proposta de religação de nós criaturas com o Criador mas é muito mais do que isso esse cara vem, nos dá uma aula de o que é sair da nossa zona de conforto de não aceitar as coisas como elas são e não se revoltar no pior sentido da palavra com as coisas porque isso ele não fez pelo contrário, ele mudou ele teve a coragem de sair da zona de conforto algo que antropologicamente pra nós é muito duro ele fez isso e quando ele faz, ele mexe com a gente e diz, olha, se eu fiz vocês também fazem vocês também podem sair da zona de conforto o cara que era doutor da lei em Israel imagina a quantidade de benefícios que ele tinha de facilidades que ele tinha e ele abre a mão disso tudo pra poder imortalizar o seu nome na história da humanidade pra poder ser o grande eu costumo dizer que ele é o grande executivo do Cristo ele é o executivo por excelência o senhor do Cristo a história dele é maravilhosa né André eu acho que pra Jesus claro, a missão dele de Paulo aqui na Terra que foi assim considerado o maior apóstolo que levou a Boa Nova pro mundo na época que se conhecia foi ele não ter voltado a ser Saulo ele teve a transformação após o encontro em Damasco e a partir dali ele realmente ele não que nem você falou ele tinha todas aquelas mordomias era um doutor da lei e ele falou não, agora eu sigo o Cristo e foi até o fim a história dele é maravilhosa eu amo a lei Paulo de tarde que é muito que se aprende muito né André e imagina a sensação você imagina a sensação você aí Malta deve ser muito ele esteve aqui um dos na verdade não era o que acompanhou o Cristo mas ele é considerado um dos apóstolos porque ele foi o que mais levou aí a doutrina é sem dúvida nenhuma ele é o executivo que foi escolhido por Jesus treinado por Jesus eu até costumo dizer queridos irmãos queridas irmãs que Jesus se utilizou de um mesmo método que já havia dado certo com Moisés ele vai e se utiliza desse método com o Saulo nós sabemos que Moisés é nascido hebreu mas ele ele acaba sendo adotado por uma princesa do Egito né isso é recebe todo o melhor ensinamento daquela época a melhor escola não estava na mão dos hebreus as melhores escolas os melhores mestres estavam na mão do do Egito né então assim o melhor treinamento que ele podia receber Moisés seria no Egito então ele sai do povo hebreu para receber o melhor treinamento da terra que havia conhece o livro dos mortos né que a essência dos dez mandamentos foi extraída das cinquenta cinquenta e quatro se não me engano confusões negativas do livro dos mortos ele simplifica o livro dos mortos num processo de mediunidade onde pra mim o espírito comunicante o espírito que dirigia isso era o Cristo né quando ele chega a um determinado quando ele está pronto para o trabalho Moisés ele se descobre hebreu e aí nós sabemos a história liberta o povo e lá adiante nos traz todo esse conhecimento deu certo com Moisés ele faz a mesma coisa com Paulo Paulo é nascido romano cidadão romano seus pais eram eram ele era de Coríntia não de Tarso ele era de Tarso na Grécia né aí depois ele ganha a cidadania né é ele era ele era cidadão heleno né na época a cidade de Tarso estava na Anatólia que hoje é a Turquia né mas era hebreu de nascimento e os seus pais como eram artesãos eram fabricantes de tendas segundo se crê e faziam negócios com Roma em função disso eles haviam ganhado a cidadania romana então ele como romano tem acesso ao melhor conhecimento da época ele como hebreu tem acesso a um dos maiores rabinos de todos os tempos que é Gamaliel que era neto de Iléu até hoje dois rabinos tremendamente respeitados dentro do judaísmo ele tem acesso a todo esse conhecimento a esse passaporte por assim dizer romano que permitia pra ele assim como Moisés tinha o passaporte dos egípcios né como egípcio como egípcio ele também tinha o passaporte dos romanos então o passaporte dos dois impérios estava na mão desses dois grandes executivos né então ele vai e se utiliza desse método pra poder treinar Paulo e quando Paulo está pronto se torna o grande executivo do Cristo o cara que realmente pega a doutrina de amor e leva pra fora de Jerusalém leva pra fora do povo hebreu leva pra conhecimento de todo mundo que história maravilhosa pra gente começar só lembrando que tem uma passagem que Paulo fala pra Pedro que pede pra beijar os pés de Pedro né que Pedro havia andado com Cristo aí Pedro fala se tivesse que beijar algum pé aqui seria o seu né porque foi você que levou a boa nova pro mundo na época que se conhecia né bom nosso tema hoje é psiquismo e religião pessoal eu peguei busquei o significado né da palavra psiquismo né substantivo masculino conjunto dos caracteres psíquicos de um indivíduo conjunto dos fenômenos relativos da alma religião substantivo feminino crença de que existem forças superiores sobrenaturais tendo essas responsáveis pela criação do universo crença de que essas forças sobrenaturais regem o destino do ser humano e por isso devem ser respeitadas aí André eu peguei num estudo de Peles né 2005 afirma que desde os princípios existência do ser humano se busca explicações para os fenômenos naturais de sua realidade ou existência e uma das maneiras encontradas foi a religião né que através de mitos diversas culturas pré-científicas buscaram respostas para as questões existenciais uma nova visão da realidade surgiu com um enfoque mais racional com os filósofos pós-socrásticos e muitos mistérios que até então eram apenas explicados pela religião foram elucidados e comprovados pela ciência sobre a visão psicológica verifico que desde então a ciência foi colocada como um assunto contrário a fé isso porque foi por causa da ciência que os mitos foram desvendados até hoje muitos cientistas tentam colocar a religião como algo ilusório se crê porque não se pode explicar e por outro lado algumas religiões negam a ciência por medo que a sua fé seja desacreditada é interessante Ivaí irmãos e irmãs queridos e queridas o conhecimento aliás agora antes daqui da live nós estávamos fazendo o Tantão do Evangelho na TV Mundo Maior e estávamos lembrando daquele trecho quando ele fala que ele veio trazer a espada que ele veio trazer o fogo e o que ele mais quer é que esse fogo se acenda é isso que o conhecimento faz o conhecimento nos tira da nossa zona de conforto e nos impulsiona a que sejamos pessoas diferentes e para ser diferente você tem que sair dessa zona de conforto você tem que enfrentar os seus demônios você tem que ir em busca do conhecimento João quando nos diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará trecho lindíssimo da Boa Nova que infelizmente a meu ver tem sido muito mal utilizado tendenciosamente mal utilizado e totalmente fora do contexto eu quando li a primeira vez isso era menino estava estudando era católico estava fazendo a primeira comunhão e vi lá conhecereis a verdade a verdade vos libertará eu falei poxa a verdade é Jesus agora ficou fácil agora a gente se liberta mas essa liberdade não vinha não vinha por mais que a gente sabia que a liberdade o conhecimento era Jesus essa liberdade não vinha e aí depois um pouco mais adiante quando eu conheci a doutrina espírita e eu tive acesso a outros conhecimentos porque o espiritismo ele nos impulsiona aqui vamos ao encontro do conhecimento eu tive a oportunidade de ler o evangelho de Tomé que é um evangelho apócrifo que não é aceito pela igreja e aí fez total o sentido porque Tomé ele diz conhecereis a verdade e a verdade vai mexer com você e a verdade vai fazer você sofrer e aí você se liberta e é isso que acontece a proposta que esses grandes pensadores nos trouxeram esses filósofos de todas as épocas os pré-socráticos os socráticos os pós-socráticos todos eles e o maior filósofo de todos os tempos sem dúvida nenhuma o Cristo eles nos trazem o conhecimento da verdade só que ao mesmo tempo a nossa zona de conforto quer que essa religação porque a palavra religião ela vem de religar é uma proposta de religação de nós com o Criador então e essa proposta a gente quer que ela seja de uma religação que não dê trabalho então a gente vai para a igreja e a gente assiste a missa e comunga e a gente quer que tudo dê certo na nossa vida a partir desse ato a gente vai para o centro espírita a gente toma o passe a gente quer sair dali curado a gente vai não importa se a gente vai para um templo judaico para um templo muçulmano muitos de nós vamos com a ilusão de achar que os nossos conflitos existenciais serão solucionados a partir desta fé que não desta fé gratuita vai por assim dizer dessa fé que chega e resolve os nossos problemas e nós sabemos que a coisa não é assim os nossos conflitos são muito grandiosos em função inclusive da nossa incapacidade de ver o mundo com todo colorido e com todas as possibilidades que o mundo nos apresenta então essa proposta de religação ela vem através da espada ela vem através do fogo não da espada contra o outro não do fogo contra o outro mas da espada que fere de morte a nossa ignorância e do fogo que acende na gente o desejo de construir em nós próprios um mundo melhor isso dá um trabalho dá um trabalho gigantesco e o povo não gosta de trabalho o povo gosta das soluções simples da vida da importância do conhecimento aí que o conhecimento liberta principalmente o conhecimento de nós esse conhecimento do nosso psiquismo o que que está aqui no nosso consciente no nosso pré-consciente no nosso inconsciente eu como psicanalista atendo pessoas que tem uma conduta religiosa religiosa muitas vezes bastante intensa mas vive um conflito interior muito grande justamente por não ter compreendido a essência desse conhecimento libertador que nos chega pelo Cristo e pelos grandes pensadores pelos grandes filósofos de todos os tempos uma dessas questões pode ser que deturparam muito a mensagem mudaram quando você fala do evangelho de Tomé tem o de Maria Madalena tem o de Judas que não consta a igreja não aceita talvez essa mudança que foi feita gerou tudo isso isso não resta dúvidas nenhuma o episódio conhecido como a última ceia Jesus foi profético quando ele vem e diz assim eu vou preparar o terreno para que no tempo certo meu pai vos envie o consolador prometido o espírito de verdade que vos fará lembrar de tudo o quanto eu tenho dito muitas vezes muitos de nós passamos batido nesse vos fará lembrar você só pode se lembrar daquilo que você esquece então quando ele fala vos fará lembrar ele está dizendo vocês vão esquecer do meu conhecimento desse conhecimento que eu estou deixando só que o consolador prometido que hoje nós sabemos é o conhecimento que chega pela filosofia pela ciência e pelos espíritos sejam eles encarnados ou sejam eles desencarnados o conhecimento que liberta ele vem resgatar a proposta inicial do Cristo que passa a ser destruída pela nossa ignorância quando nós falamos nossa é nossa mesmo porque muitos de nós estivemos encarnados nesses períodos da história humana mas a partir do quarto século quando o cristianismo deixa de ser proibido por Roma quando Constantino que era o imperador dos romanos naquele momento quando ele percebe como hábil político hábil estrategista que era quando ele percebe que os imperadores anteriores haviam falhado em frear o avanço dos cristãos ele se vale de uma máxima de todos os tempos que máxima é essa se não pode com eles junte-se a eles então ele autoriza o exercício do cristianismo mas ao mesmo tempo o exercício do cristianismo que Roma queria que fosse o cristianismo então ele chama no ano de 325 na cidade de Nicea atual Snick também na Turquia ele chama os bispos da igreja para um concílio o papa não esteve presente não foi para a reunião e ali eles começam a desconstruir a partir de Constantino começa uma grande destruição do cristianismo primitivo então ali começam a dizer que Jesus e Deus eram a mesma coisa que Maria era virgem e uma quantidade enorme de bobagens que não encontram o respaldo na ciência e isso nos afastou da simplicidade e da realidade dessa proposta que o Cristo nos apresentou André eu li o Consolador acredito que você tenha lido e eu gostei super interessante você citar agora dessas questões um dia eu estava numa live contato inclusive a gente citou a questão da Mariana Teveja uma pessoa que estava assistindo começou a xingar essa questão do fanatismo essa questão de não aceitar não conhecer a verdade mas tem pessoas que ficam ali cegas e tal e no livro Consolador Moisés fala que nós agora no atual período de evolução que a gente está a gente já está em tempo de saber que foi Jesus que transmitiu os dez mandamentos que desde os princípios Jesus comandou e organizou a evolução dos seres humanos do planeta desde que Deus entrega para ele mas se você cita isso para uma pessoa que é fanática e aí que entra a questão do psiquismo ela é capaz de matar ela não aceita certas verdades não aceita certas opiniões é engraçado isso como que a religião ela entra de uma maneira assim tão devastadora às vezes em certas pessoas que não se havem e você sabe que por exemplo vamos falar aqui da questão da virgindade da Maria tem algumas coisas aí que nós não nos damos conta quem vai falar da virgindade da Maria pelo amor de Deus isso não é problema nosso isso é um problema de José de Maria por que nós estamos falando disso muito ao contrário isso tem tudo a ver conosco primeiro lugar Jesus precisa ser aceito por toda a raça humana como aquele Messias predito nas escrituras principalmente principalmente na árvore judaico-cristã porque os profetas do antigo testamento muitos deles especialmente Isaías mas não só Davi por exemplo falavam de que um dia viria o Messias libertador e nós encontramos em Isaías a descrição de que esse Messias viria a partir da árvore genealógica de Davi então está prescrito só que tem um detalhe não era Maria que ascendia de Davi quem ascendia de Davi era José então se você tira a paternidade de José você deixa de reconhecer que Cristo é o Messias predito nas escrituras porque quem era ascendente quem era descendente direto de Davi era José não era Maria eu me apego no fato nunca vão entender nunca vão compreender Jesus como Messias se nós não aceitarmos José como pai biológico de Jesus e tem uma outra questão também só para concluir aqui que é essa questão da sexualidade que é uma benção o sexo é uma benção que nós recebemos é através do sexo que dá início a vida é através do sexo que duas pessoas que enfrentam as agruras da vida tem um momento de encontro de prazer de completude só que o problema é que a gente aporcalhou o sexo a gente colocou o sexo como uma coisa suja como uma coisa pecaminosa e quando a gente faz isso a gente se coloca em pé de igualdade ou melhor a gente corre o risco de se colocar em pé de igualdade com Maria então para a gente não fazer aquilo que Maria fez para a gente não ter que ser puro não ter que ser santo não ter que ser amoroso como Maria é como Jesus é a gente coloca ele numa outra situação a gente fala assim não mas ela é virgem não mas ele nunca fez sexo mas ele é assim ou seja ele é diferente de mim eu não eu posso fazer um monte de bobagem na minha vida e não posso me forçar a me iluminar e ser igual essa criatura então tem tanta coisa nesse balaio aí que é importante a gente tocar nisso para trazer conhecimento né André na questão que também quando Jesus fala eu não vim destruir as leis nem os profetas porque eu acredito que quando o Espírito de Gabriel chega para Maria e fala e anuncia que o filho que ela esperava de José iria receber o Espírito mais puro que já desceu na terra que seria Jesus seria super natural não tiraria o mérito nenhum de Maria Maria é mãe de Jesus e Jesus é o maior Espírito que veio à terra né então essas coisas mas a questão do fanatismo acaba influenciando né André as pessoas não aceitam e como a gente que nem você que tem a inteligência disso estuda vai vai mudar uma coisa que aconteceu há dois mil anos tem pessoas que não aceitam né engraçado isso né é difícil você sabe que uma ocasião num papo com 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 amigos né e uma dessas desses amigos é um evangélico ferrenho né e também um evangélico que não não fez o que muitos de nossos irmãos evangélicos fizeram que é mergulhar nas escrituras para buscar o real significado delas nós temos irmãos nossos da árvore evangélica né protestantes que tem um conhecimento extraordinário acerca da psicologia acerca da ciência que não ficam não ficam restritos a letra que mata mas sim ao espírito que vivifica mas não era o caso dessa criatura e nós estávamos falando sobre um papo assim entre amigos né e eu me permiti expressar alguns dos pensamentos que eu tenho e que são mercê do conhecimento espírita mas teve um momento que nós começamos a falar que eu comecei a falar da reencarnação como aquele método que explica a justiça de Deus porque através da reencarnação que a justiça de Deus passa a ser realmente justa né e aí contra fatos um argumento essa criatura falou assim olha estávamos num carro né vamos fazer o seguinte vamos parar com esse papo agora porque o diabo está nesse carro era mais fácil parar o papo ao invés de levar o papo adiante e perceber que ali tinha uma informação que ia mexer com as estruturas psíquicas daquela criatura foi mais fácil colocar o diabo dentro do carro não vamos parar com isso aqui porque o diabo está dentro do carro é isso que eu falo a gente precisa tomar se a gente fala uma coisa dessa no meio de um evangélico católico é capaz de avançar na gente você viu como é que é o fanatismo né André complicado né bom deixa eu te fazer uma pergunta aqui André se a religião se a religião realmente é análoga a uma neurose universal e seu caráter ilusório se aproxima da estrutura de uma fantasia isso explica ainda a relação entre a religião e a moralidade sim sem dúvida nenhuma porque essas neuroses que se dão elas têm um objetivo que é o objetivo da libertação tudo o que nas nossas vidas não está nos levando a completude é porque está em caminho de quando a gente tenta facilitar essas explicações com conhecimentos que não nos levam verdadeiramente a fazer a nossa parte nessa conversão nós continuamos nas neuroses todas é interessante você sabe uma ocasião há uns bons anos atrás eu naquela época tinha oportunidade de fazer o trabalho de visita a um presídio de São Paulo para levar o conhecimento dividir na verdade o conhecimento com os irmãos nossos que se encontravam detentos naquele presídio e era sempre as noites de quinta-feira e sempre me chamava atenção que naquela mesma noite de quinta-feira outros irmãos nossos de outras fés de outros credos também estavam ali aplicando a sua visão de mundo aos detentos você passava ali na sala dos nossos irmãos católicos a sala estava cheia passava na sala dos nossos irmãos protestantes a sala estava cheia passava na sala dos nossos irmãos da Umbanda a sala estava cheia e aí entrava na sala dos espíritas tinha lá meia dúzia de gatos pingados e uma ocasião nós estávamos falando sobre a lei de causa e efeito e aí um daqueles daqueles nossos irmãos que fazia parte da meia dúzia levantou o dedo e falou eu entendi e eu falei para ele você entendeu a lei de causa e efeito ele falou não eu entendi porque que não vem ninguém aqui então por favor nos diga porque a gente quer acertar esse plano de marketing aqui a gente quer essa sala cheia como estão cheias as salas dos nossos outros irmãos de outras festas ele falou não vem ninguém aqui porque vocês não nos dão nada vocês nos mostram que somos nós a que temos que buscar isso é uma realidade absurda é uma realidade absurda aquele homem foi profético demais porque o espiritismo o cristianismo o cristianismo se compreendido a partir da sua essência assim como a filosofia e assim como a psicologia assim como a ciência se nós mergulhamos fundo em conhecer isso nós vamos ver que não existe almoço grátis não tem você pode ir para a igreja tomar as pôr hóstia você pode ir para o centro espírita tomar o seu passe você não vai se transformar em uma pessoa melhor por isso você não vai ter ser curado em função disso o que que vai te levar à cura é é a mudança interior né então é mergulhar no seu psiquismo é perceber aquilo que te faz sofrer né aquilo que está aquilo que a psicanálise chama do inconsciente né que nada mais é do que o fruto das nossas experiências das nossas vivências onde estão os nossos traumas as nossas pulsões é tá tudo no nosso inconsciente a gente existe uma lei da física que na natureza nada se cria nada se perde tudo se transforma né então as nossas vivências elas também não se perderam elas estão armazenadas na gente então por exemplo um dos grandes primeiros traumas se nós pensarmos em só uma vida imagina nós conhecimento espírita pensamos em vários um dos grandes traumas que nós experimentamos é o trauma do nascimento você está lá 37 graus é a temperatura o tempo inteiro os sons são mais ou menos o mesmo que são os sons do ambiente uterino coração respiração de repente começa uma movimentação toda que te joga para fora daquilo você deixa de sentir 37 graus passa a sentir 20 e poucos graus você é impelido a respirar algo que você não fazia então é um grande trauma o nascimento e no curso dos primeiros anos nós vamos vivenciando uma série de outros traumas a fome e uma série de outros acontecimentos vão nos se dando na nossa vida e vai isso tudo não se perde isso tudo vai indo para o nosso inconsciente é preciso essa é a proposta da psicanálise essa é a proposta da doutrina espírita é preciso buscar e é a proposta da filosofia conhece a ti mesmo é preciso buscar esse conhecimento para a partir desse conhecimento fazer a nossa mudança de mundo de visão de mundo e passar a ver o mundo de uma outra forma que não essa forma muitas vezes rasa que os religiosos apresentam a partir da vida o problema não são as religiões as religiões são todas maravilhosas o problema são os religiosos e os maus religiosos que tendenciosamente afastam a religião do conhecimento filosófico científico a partir do momento que você entra em contato com esse conhecimento aí você você como diz o Cristo né a fogueira acende o fogo acende a espada chega que é para você poder buscar a paz e eu acho que o espiritismo nos dá essa condição né André eu acho que o espiritismo trabalha a reforma íntima a questão do livre-arbítrio que outras religiões a questão da reencarnação da gente saber que temos aí as coisas de outras vidas trazemos e outras religiões não talvez algumas outras sim mas a grande maioria não ela pega a pessoa ali pelo pelo medo você vai para o inferno então eu vou te castigar se você errar você vai para o inferno você vai ser castigado e a pessoa acaba perdendo uma reencarnação praticamente sem resposta porque ela fica ali eu acho né ela não descobre a verdade porque ela fica nesse meio aí do temeroso né que essas religiões impõem a pessoa né é eu diria que vou até voltar a isso né o problema não são as religiões são os religiosos e maus religiosos há em todas as religiões inclusive dentro da doutrina espírita há muitos maus religiosos né nós mesmos todos nós temos as nossas falhas os nossos erros não nos enganemos e achar que nós somos santificados porque se a gente ficar passando a mão aqui nas costas para procurar as penugens da ágisa do anjo nós vamos ver que elas não nasceram e não vão nascer tão cedo todos nós temos defeitos né e os maus religiosos sempre é que são o grande drama né quando nós verdadeiramente passamos a compreender que o nosso mundo interior é que precisa mudar e que precisa ir ao encontro e que para ir ao encontro dessa mudança é preciso ter muita coragem aí nós voltamos a Paulo né o cara que teve coragem de fazer tudo o que fez e não só ele é para abrir mão de tudo e não só ele todos os grandes da terra eles vieram com essa proposta não é gente que teve vida fácil né quando você fala ah pensa aí uma vez eu disse para uma querida amiga que estava vivendo um drama terrível na sua vida para ela para ela era um drama terrível e estava tendo que escolher entre fazer algumas mudanças que levariam ela a um sofrimento grande por um período mas posteriormente para uma grande transformação ou ficar na sua zona de conforto e ter esse sofrimento em doses homeopáticas durante toda a vida né isso se dava muito em função de abrir mão de fama e dinheiro e ou não né ou ter um pouquinho menos de fama um pouquinho menos de dinheiro e mais paz nesse caso específico não dá para ficar explicando o caso que é muito complexo né mas enfim aí teve uma ocasião que até por intuição me ocorreu dizer a ela falou assim olha faço uma lista eu te dou 10 minutos faço uma lista de 10 pessoas é que foram grandes conquistadores grandes milionários e que são amados e respeitados pela humanidade até hoje meu Deus 5 minutos ela falou para mim olha eu não consegui achar um até agora eu falei então tá bom então agora vamos para o próximo exercício eu te dou um minuto para você achar 20 nomes de pessoas amadas e respeitadas pelo amor que entregaram para a humanidade foi fácil né Francisco de Assis Mara Tereza de Calcutá Francisco Canto de Xavier Martin Luther King Mahatma Gandhi a lista foi foi grande agora nós não nos damos conta do que esses caras fizeram esses caras para poder fazer o que fizeram eles eles passaram pelo umbral e pelo inferno na terra não foi na espiritualidade né e nós ainda estamos presos em vai nós principalmente nós da árvore cristã nós não estamos no novo testamento nós estamos no velho testamento nós estamos no senhor deus dos exércitos nós ainda cremos firmemente que nós seremos punidos pelo mal que nós fizemos ou pelo bem que nós deixamos de fazer quando e essa punição nós vemos como uma punição exterior não como uma punição interior você quer ver por exemplo com todo respeito com quem pensa diferente o umbral a meu ver ele é uma adaptação do purgatório como nós tínhamos uma dificuldade enorme de entender esse processo entre inferno e paraíso sem a existência de umbral a gente criou umbral se você procurar na obra de Allan Kardec nos cinco livros do Pentateu kardeciano livro dos espíritos livro dos médios evangelhos segundo os espiritistas céu, inferno e a gênese não existe uma única vez a estação umbral não existe não existe e aí a gente vem e cria esse espaço de sofrimento e acha que esse espaço é para onde nós vamos após a morte sem nos darmos conta que provavelmente nós já estamos no umbral e muitos de nós já está no inferno só o que nós precisamos fazer ir para o paraíso só que ir para o paraíso dá trabalho não é fácil a gente precisa se conhecer a gente precisa se reformar a gente precisa vigiar Jesus não fala oração e vigília ele fala vigília e oração e a gente fica na oração porque é mais fácil a vigília dá trabalho então isso tudo precisa ser revisto por nós se nós queremos quisermos verdadeiramente chegar no paraíso André eu acho que tem tudo a ver isso que você está falando porque se você for analisar esses espíritos que você citou todos eles se destacam quando eles vêm com essa sabedoria que eles têm talvez de outro em casa são espíritos mais evoluídos eles se destacam muito fácil na terra porque nós estamos muito abaixo deles então eles acabam tendo essa a gente viram claro com todos eles foram fundamental importância para nós como o ensinamento Chico o mais recente mas eles se destacam você vê como a gente está ainda na questão que você falou nós estamos aqui nesse umbral nessa coisa da gente não se libertar não entender e vêm esses espíritos para nos mostrar então fica muito fácil quando aparece um espírito desse na terra fica muito fácil da gente falar que aquele espírito é evoluído porque nós todos não somos acho que essa é a real mas o que a gente não se dá conta é o que o cara fez para poder ser evoluído o que o Martin Luther King fez ele só ele só pagou um preço absurdo com a própria vida em função de chamar a atenção que os afro-americanos tinham o direito de ter uma vida decente digna honesta uma vida igual a todas as outras criaturas de outras cores e ele pagou com a própria vida o que Gandhi fez Gandhi fez nossa quantidade enorme de jejum que aquele homem fez a quantidade enorme ele enfrentou sem derramar uma gota de sangue um dos maiores impérios de todos os tempos da terra que é o império britânico e libertou o povo indiano sem derramar uma gota de sangue ele libertou o povo indiano do jugo britânico só que ele pagou um preço altíssimo com a própria vida se a gente for para Nelson Mandela Nelson Mandela Nelson Mandela 27 anos preso então assim aí Joana Dark queimada se a gente parar para pensar nos grandes eles foram grandes porque eles tiveram a coragem de fazer enquanto estavam neste ambiente que nós nos encontramos agora aqui o ambiente da terra eles tiveram a coragem de fazer diferente enfrentar os seus demônios sair da mediocridade deixar de ser medíocre e medíocre é deixar de ser a média de deixar de ser essa média da população tem uma ópera muito interessante se não me engano acho que é o Barbelho de Sevilha mas não tenho certeza não ele fala estou acordado e todos dormem isso é uma realidade absurda a imensa maioria dos 7 bilhões e cacetado de gente que tem na terra está dormindo está dormindo um sono letárgico a criatura quando acorda vem o sofrimento tem que sair da sua zona de conforto tem que fazer diferente fazer diferente dar trabalho mas esse é o caminho da libertação você tem toda a razão André eu peguei também um texto aqui de Freud para Freud a religião seria o patrimônio cultural com mais peso na vida dos indivíduos por ter a função de desvendar os mistérios do universo e por oferecer a ilusão de recompensas pelas renúncias posicionais contudo na realidade ela é também o patrimônio que possui a base mais frágil o autor pretende mostrar que manter a postura atual da sociedade em relação a religião pode ser mais perigoso para a cultura do que abandoná-la claro que Freud admite a dificuldade que seria retirar a doutrina religiosa da vida dos indivíduos porém ele também é otimista em acreditar que os avanços da ciência chegarão ao momento em que as falhas irracionais cometidas pela religião seriam percebidas vamos chegar sem dúvida nenhuma Freud foi muito mal compreendido assim como os grandes sempre são maus compreendidos não são bem compreendidos são mal compreendidos esta religião com a qual ele lutou entre aspas tão ferrenhamente não é a religião do amor não é a religião do Cristo porque a religião que Jesus veio nos apresentar não é o cristianismo não é o islamismo não é o catolicismo não é o protestantismo Jesus veio nos apresentar a religião do amor só que nós ainda estamos presos como dissemos já ao velho testamento Deus Senhor dos exércitos o religioso muitas vezes ele sofre enormemente porque ele não tem coragem de viver a vida que precisa ser vivida e modificar-se durante essa existência então ele fica achando ele fica ele fica achando como diz minha avó que partiu já há bons anos fica caçando piolho na cabeça de cobra minha avó era mineira de Uberaba fica atentando achar confusão onde tem simplicidade a própria questão do umbral a questão do inferno a gente criou esses ambientes geográficos e a gente fica morrendo de medo desses ambientes geográficos a gente criou a figura do obsessor ou do diabo e isso isso nos leva a um sofrimento enorme mas não a um sofrimento que transforma a um sofrimento que emburrece você ficar nesse nível de sofrimento não te leva a solução dos seus problemas o que te leva a solução dos seus problemas é você enxergar-se é você sim existe um grande obsessor todos nós sabemos todos nós temos o pior dos obsessores e nós podemos vê-lo através do espelho todas as vezes que nós estamos na frente do espelho ali está o nosso grande obsessor somos nós mesmos a gente precisa fugir dessa ignorância desse atavismo de crer no senhor deus dos exércitos que num ato externo vai nos alcançar e nos punir pelo mal que nós fizemos não somos nós mesmos é que nos punimos pela ausência de bem que não foi feito então essa explicação que o religioso tem rasa acerca dos enigmas existenciais humanos ela precisa morrer ela precisa morrer então Freud tinha a sua razão assim como Nietzsche também tinha a sua razão ele que é tido como um dos pais do nilismo mas se você for estudar a obra de Nietzsche se bem que também tinha muita muita mágoa muito ressentimento porque ele estava muito doente sofreu demais nos seus últimos anos de vida isso fez com que ele impregnasse uma doutrina um pouco pessimista de vida mas se você passa a ver a obra de Nietzsche a obra filosófica de Nietzsche como uma grande constatação desse sofrimento que nós nos encontramos mas como uma uma proposta de construção dessa paz que é aquilo que todos os filósofos e todos os grandes pensadores da humanidade trouxeram só que a gente fica no mundo raso eu vou lá vou vou confessar meus pecados e e vai estar tudo resolvido eu vou fazer uma promessa que eu nunca mais vou comer aquilo eu vou comer aquilo outro e meus problemas vão estar resolvidos não vão estar os nossos problemas vão estar resolvidos com a nossa mudança interior embora eu faça promessa também viu Ivae por exemplo quando eu quero muito uma coisa eu falo assim senhor se isso aconteceu nunca mais como giló nunca mais como chuchu pois é fácil não teria problema nenhum não como giló chuchu por dinheiro nenhum do mundo André mas eu não acho que um problema um pouco é a própria humanidade porque eu acredito assim quando vem Moisés prega um Deus dos exércitos esse Deus que castiga e tal é uma coisa o velho testamento aí vem Jesus e modifica isso então peraí se eu aprendi eu sabia isso mas aí vem Jesus me fala isso que não é nada disso Deus é bom Deus é nosso pai ele que nos criou ele é um Deus único ele é amor o tempo todo ele é bom o tempo todo eu não descarto eu descarto então o que Moisés disse Jesus veio e falou mas tem religiões que se apegam tanto no velho testamento né eu falo gente mas Jesus já não veio trazendo ele não veio destruir as leis nem os profetas mas ele veio e falou gente Moisés precisou fazer aquilo mas agora não é mais Deus não é esse Deus dos exércitos né e você vai os evangélicos geralmente que usam esse termo né Deus dos exércitos Deus dos exércitos como se Deus fosse da guerra né o exército remete à guerra então sem dúvida sem dúvida alguma mas mais uma vez falando o problema são sempre os religiosos como disse nós mesmos os espíritas o espírita morre de medo umbral morre de medo umbral e morre de medo de obsessor né ai porque é meu obsessor aliás toma até posse né é meu meus obsessores né meu karma né tô casado com essa criatura porque isso é um karma na minha vida né então a gente toma posse e passa a crer verdadeiramente nesse senhor Deus dos exércitos sem nos darmos conta de que isso foi nos apresentado muito através de uma linguagem figurada né é como disse o pior obsessor o obsessor mais perigoso é aquele que nós vemos no espelho só que paradoxalmente também ele é o melhor mentor né no momento que você se olha no espelho e fala olha eu preciso me conhecer preciso exorcizar os meus demônios eu preciso deixar de ser obsessor de mim mesmo preciso sair da mediocridade sair da zona de conforto isso dá trabalho não é pouco dá muito trabalho e preciso me transformar no meu grande mentor né quando você faz isso você chama a responsabilidade pra você e você sabe que vai ter trabalho não vai ser fácil né não vai ser através de uma novena não vai ser através de um ato de caridade a gente faz caridade vai a gente faz caridade por egoísmo olha é aí eu vou entregar a cesta básica é a imensa maior parte de nós faz por egoísmo não eu vou entregar a cesta básica não é porque eu amo o meu próximo é porque eu me sinto culpado de ter minha mesa farta então eu vou entregá-la a cesta básica pra eu poder comer a minha a minha comida em paz né aí eu vou cuidar dos dos doentes é do hospital não sei o que das quantas eu tô fazendo isso porque eu tenho medo do umbral eu tenho medo de ir pra lá porque eu sei as bobagens que eu fiz então eu vou fazer uma média né com Deus eu vou vou fazer uma permuta com Deus Senhor dos Exércitos pra eu chegar lá bem só que isso não resolve os nossos problemas o que resolve verdadeiramente é esse olhar pra si né por isso que eu convido os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo não deixem de olhar pra si e a terapia a psicanálise a psicologia é uma extraordinária forma extraordinária forma de você fazer isso e se o problema for grana não tem mais desculpa porque hoje os convênios médicos eles subsidiam o trabalho dos psicólogos muitas vezes né permitem que a criatura cure a sua ansiedade a sua depressão através do divã através da ida a um psicólogo se você não tem convênio médico muitas vezes o SUS oferta um psicólogo ou muitas vezes as escolas de psicanálise e as faculdades de psicologia tem lá clínicas a custos bem acessíveis vá fazer isso vá se conhecer vá exorcizar o demônio que é em você deixe de ser deixe de ser obsessor de si próprio e busque o conhecimento e a paz torne-se mentor de si próprio André concordo plenamente eu penso assim esses dias eu falei as pessoas até olharam para mim eu falei Deus é o criador o ser humano tem essa pretensão de falar com Deus aí Emmanuel fala que sempre Jesus que comandou aí eu estava pensando eu vendo o Velho Testamento Deus conversava com todo mundo Abraão Moisés com Josué aí quando vem Jesus Deus não parou de conversar se você pegar a vida de Jesus a passagem de Jesus nem quando ele estava crucificado no Gógata ele mesmo fala pai por que me abandonaste e tal ele né então é tão óbvio que Deus é muito é mais do que a gente possa imaginar a gente não compreende Deus Deus é o universo todo e que Jesus vem levando encaminhando a humanidade que Jesus foi todo esse ensinamento para nós o nosso modelo e guia e aí eu vi que então eu falei pô mas Deus conversava com todo mundo no Velho Testamento vem Jesus escolhido por ele e Deus não conversa com Jesus então essas pessoas precisam começar a entender né André aceitar porque fica difícil eu converso com Deus tem um vou citar o nome mas eu achei aquilo tão absurdo a pessoa diz que tem uma banheira de ouro onde ela deita nessa banheira e conversa com Deus é umas coisas assim sabe é o que você fala pô busca em você você se conhecer você se abrir para que as verdades cheguem até você como você vai se surpreender né André como eu me surpreendo a cada dia né aí conversando com você meu a gente vai aprendendo vai se surpreendendo vai descobrindo a verdade né Kardec inicia a obra a obra mestre a obra básica da doutrina dos espíritos e que infelizmente muitos espíritas não estudam que é o livro dos espíritos ele começa perguntando que é Deus não é nem quem é que é Deus e nem ele colocou o O porque se você coloca o O né você pode até masculinizar né ou você pode indicar que é uma pessoa que é um ser quando ele coloca que é Deus né ele assume nesse instante a nossa total incapacidade de entender o que é essa força inteligência suprema causa a primeira de todas as coisas na sequência vem atributos da dignidade soberanamente justo soberanamente bom onisciente onipresente enfim e um pouco mais adiante Kardec tenta interrogar os espíritos superiores acerca pra tentar extrair deles um pouquinho mais do que seria Deus tem um momento que não com essas palavras mas nesse contexto os espíritos dizem esquece vocês não estão prontos pra isso a cachola de vocês não tem capacidade de entender o que é Deus entendam Jesus o vosso modelo e guia né então assim o nosso trabalho é entender Jesus fica um pouco mais fácil ainda assim é muito difícil entender Jesus e fazer o que ele nos peça que nós verdadeiramente façamos é muito difícil nós temos um querido amigo em comum doutor Adão Nonato né que partiu recentemente pro lar verdadeiro e ele contou uma história uma vez que a meu ver explica bem a nossa ignorância acerca de Deus antes que ele tava num carro junto com um amigo pastor e no vidro do carro da frente tava escrito assim Deus está em todos os lugares e aí ele malandro que só ele perguntou pro amigo dele pastor pastor o que que você acha daquele adesivo Deus está em todos os lugares sim sim Deus está em todos os lugares aí ele pergunta pro pastor então Deus está no inferno pastor não no inferno então ele não está em todos os lugares né não havia pensado nisso se ele está em todos os lugares ele está no inferno se ele está no inferno ele vê os seus filhos sofrendo lá e não faz nada que Deus é esse então nós precisamos ir pra um nível de compreensão do mundo que saia dessa religião piegas misteriosas escraviza dessa escravização tentando simplificar as coisas sem nos mostrar que nós só conseguiremos atingir a paz quando nós exorcizarmos os nossos demônios nós precisamos ir pra essa religião que é a proposta espírita que é a religião do autoconhecimento da transformação interior da guerra santa contra as nossas más tendências como disse sendo repetitivo mas isso é muito importante dá um trabalho desgraçado fazer isso não é fácil mas não é fácil mesmo só que é um trabalho que todos nós vamos ter que fazer quanto mais a gente postergar isso quanto mais a gente achar que fazer uma caridadezinha ali tomar uma hóstia aqui fazer uma novena colar que isso vai resolver os nossos problemas os nossos problemas não serão resolvidos dessa forma isso faz parte da nossa visão de mundo sim a novena é importante é importante a hóstia é importante claro que é importante tomar o passe é importante evidente que sim mas se não houver uma mudança interior isso tudo são palavras ao vento nossa eu ficaria aqui mais duas, três horas conversando com você muito gostoso muito bom mas eu sei do seu compromisso já é quase uma hora da manhã você está aí para estudar está para aprender André obrigado não tem nem como te agradecer que maravilhosa foi essa live com você eu te agradeço em nome do nosso presidente dos nossos trabalhadores dos nossos frequentadores do Tentrita Chico Xavier aqui de Bauru te agradeço muito muito mesmo por ter participado da nossa live no Chico gratidão André obrigado Ivair obrigado a todo povo de Bauru ao pessoal do Centro Espírita Chico Xavier nossa mais profunda gratidão nós é que agradecemos a oportunidade de passarmos esse tempo gostoso aqui falando de coisas tão boas como é bom falar de Jesus como é bom falar de Deus como é bom falar de conhecimento de psicanálise de psicologia e de desse mundo que nos convida a sermos criaturas melhores conosco e com os que estão ao nosso lado grande beijo no coração de todos obrigado André abraço 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 amém você também nossa ele é muito linda obrigada Obrigado.